Eu acho muito bonito o luar do meu sertão Com as palhetas de ouro jogando ouro no chão A musa que inspirou a catulo da paixão Em o luar do sertão, quando está uma donzela Linda, sorrindo pra lua, simpaca, atraente e bela Eu não sei quem é mais linda, se é a lua ou é Eu sei bem que a donzela que passeia pelas ruas Numa noite luarada e quando eu olho pras duas Até eu fico pensando que no céu tem duas luas Mais clara do que as ruas de qualquer uma região A lua estando focando o sertanejo sertão Parece Nossa Senhora com uma lanterna na mão A lua do meu sertão ao poeta manda beijo Aumenta sua saudade e multiplica seu desejo É a deusa que inspira a lira do sertanejo Sempre o luar sertanejo é uma coisa tão bela A lua é tão atrativa, é missa e nasce nela É tanto que anda a lua e ninguém dá piada nela Pois a lua é quem revela minhas notas, minha voz É quem dá beijo de prata nas penas dos roxinóis E foi o maior presente que a mão de Deus deu a nós Alguém faz por céu veloz que o mundo tem dirigido Faz navio e faz barcaça, televisor construído Faz satélite espacial, fazer a lua eu do ver Dizem que alguém já tem ido lá na lua com surpresa Eu penso que é mentira e não afirmo ser certeza Pisaram na sua face, mas não tiraram a beleza Lua tem tanta beleza que quando acontecer Do sujeito em namorar, da lua resplandecer E pra lua sem dar fé e beija a noiva sem querer A lua é quem vem trazer o mais puro luzimento É uma deusa tão bela na tela do firmamento Parece noiva matuta na noite do casamento Lua tem encantamento, a lua cor de vidraça Se eu pudesse abraçá-la no céu que nunca foi praça E o sol morresse enforcado, eu ficava achando graça A lua para quem do caça transmite seus resplendores Que faz a mata ficar com as mais variadas cores Que ilumina as estradas e ajuda os caçadores O lua tem mais amores dentro da mata florida Sou dono de uma mulher que com a lua é parecida Só tem que a lua anda nua e a mulher anda besteira Sei que a lua é parecida com a minha liberdade O meu sonho de amor e meus recantos de amizade Que tem muito me ajudado pra eu não morrer de saudade Lua tem felicidade e a lua atrativa e bela Eu vou fazer uma nave cheia de peça amarela Que eu quero voar pra lua pra beijar na face dela Lua é eterna, donzela, teu romantismo não finda Tu me inspiras nas noites pra eu cantar canção linda E se Deus fizesse outra lua eu cantava mais ainda A faiataria linda eu sei que tem pela rua E eu vou mandar fazer um vestidinho pra lua Estou com muito ciúme porque ela anda nua Eu sei que a lua da rua tem seu brilho infinito Mas o lua certamejo brilha a serra e esquisito Porque sendo no sertão o luar é mais bonito Do luar eu necessito dentro da mato ou da pista Na treva ninguém vê nada, mas no luar se avista Luar é canção que entra no coração repetitivo A lua na minha vista do sertão tem mais neguice O céu é e a passarela e a lua um eterno amice E o que seria de nós se a lua não existisse O luar não tem tolice, nem da montanha procela É redonda como uma bola, só tem que é muito mais bela E Pelé não tem direito de meter chute com ela Eu sei que a lua é aquela e tem mais de uma mutação Míngua cresce e depois enche e faz a multiplicação Rouba as espumas do mato pra embranquecer o sertão Sou poeta que canto pela praça nos acordes sonoros da viola Obedeça os métodos da escola e os costumes reais da nossa raça Neste peito romântico sempre passa Uma dor que vem me atrapalhando Mas depois a alegria vem chegando e me servindo de eterna companhia Só existe valor na alegria se a tristeza chegar de vez em quando A mulher que me deu o coração, muitas vezes ela inventa a motela E eu me torno um intrigado dela, sem haver nessa vida precisão Mas depois que passar a revolução, noto ela perto de mim chegando E eu vendo Maria me beijando, eu cochilo nos braços de Maria Só existe valor na alegria se a tristeza chegar de vez em quando Se eu saio aí peneirando asas e se arranjo amores pela praça Chego em casa fedendo a cachaça, a mulher sua mágoa extravasa E na hora que eu vou chegando em casa ela mal está se comportando Meia noite a gente está brigando e amanhece abraçado No outro dia só existe valor na alegria se a tristeza chegar de vez em quando Se a pessoa viver e a trabalhar e notar que já teve um prejuízo Não precisa perturbar seu juízo, na vida ele não vai se perturbar É bastante na vida contemplar e notar que ele está trabalhando Outra vez numa safra compensando ele acaba o teu odacar Só existe valor na alegria se a tristeza chegar de vez em quando Eu contemplo o viver do sertanejo que trabalha na luta do roçado O viver deste homem é tão pesado e para o inverno ele tem maior desejo Mas aceita então, tira o seu ensejo, está a planta do pobre então matando Mas ele vai para o espaço contemplando, vem descendo uma chuva e água fria Só existe valor na alegria se a tristeza chegar de vez em quando Já acontece em cada dia da vida Encontrar a pessoa diferente que chegar bem pertinho Frente a frente pra mangar da nossa mamãe querida Se entrega a Maria concebida e o castigo do céu de Deus baixando Depois ele vai ficar mangando de quem mangou da mulher do pai Um dia só existe valor na alegria se a tristeza chegar de vez em quando Vê-se um cego na ponta de calçada explorando em mola por bondade Implorando de toda caridade vem às vezes uma mão abençoada Da moeda ou uma nota dobrada e ele fica aquilo até rezando Depois vem um ladrão se aproximando e carrega a esmola da bacia Só existe valor na alegria se a tristeza chegar de vez em quando E aí E aí E aí E aí E aí E aí